São 12 horas e 28 minutos, a gente volta mais uma vez ao vivo com a Samara Maciel para que a gente obtenha as últimas informações sobre o julgamento do Milton César que matou a esposa dele, a ex-esposa dele, Lorena Batista, em 2009. Samara, me faz um resumo sobre o que está acontecendo aí nesse momento. Samara, são 12 horas e 28 minutos. Bom, Márcia, nesse momento a terceira testemunha já está sendo interrogada e ainda tem mais sete testemunhas que vão prestar depoimento, vão ser interrogadas contando com o Pedro, né? O filho do casal que viu a mãe ser assassinada pelo próprio pai, o ex-marido dela, Milton César da Silva com um tiro na cabeça em julho do ano de 2010. Ou seja, a sentença não vai ser dada hoje, viu, Márcia? Provavelmente vai ser finalizado amanhã esse julgamento, porque ainda tem aproximadamente 5 horas de debate e uma média de 3 horas de interrogatório do réu. E a expectativa é que essa sentença já seja dada amanhã. No Jornal e Tempo, nós vamos trazer um resumo sobre tudo o que aconteceu hoje aqui no Fórum Enolque Reis e amanhã nós vamos continuar acompanhando o julgamento para trazer mais informações sobre o caso Lorena. Obrigada, Samara Maciel, que trouxe as informações para a gente sobre o julgamento que está acontecendo. Todos os detalhes de hoje você acompanha na nossa programação e às 6h15 no Jornal em Tempo. Então fica ligado à nossa programação aqui da TV em Tempo. No canal 10.1, qualquer coisa, a gente entra com um boletim em tempo durante a nossa programação. O caso já foi julgado em novembro. Em novembro tinha uma audiência, a audiência foi adiada para hoje por causa da ausência de algumas testemunhas, tanto da defesa quanto da acusação e hoje o julgamento segue e a gente vai esperar que esse fato se encerre, enfim, nesse dia de hoje. Ora, vamos conversar sobre o transporte coletivo, a gente muda de assunto, vai falar sobre a situação dos ônibus de Manaus. Essa situação piora a cada dia, não é de hoje que eu falo sobre isso com você. A precariedade dos veículos, as empresas, principalmente Global Green e Açaí, duas das nove que operam na cidade, chama a atenção pelo péssimo estado em que circulam na cidade. A gente recebe várias denúncias o tempo todo pelo nosso WhatsApp dessas duas, principalmente dessas duas empresas e das outras também, mas essas duas em especial. A Débora Martins, junto com o cinegrafista, o repórter cinematográfico que fez a reportagem junto com ela, vai levar para você agora como é que está a situação do nosso transporte coletivo, essencialmente dessas duas empresas. Põe no ar para mim. Indignação. Não tem cadeira, todo quebrado o ônibus, péssimo, horrível. Estes são relatos de passageiros da Global Green e Açaí, que convivem diariamente com a péssima qualidade dos carros colocados nas ruas por essas empresas. Ônibus quebrados, pane mecânica, sem condições de uso, são casos comuns das duas empresas. Tem uns ônibus que a gente pega do Jorge Teixeira, do Grande Vitória, que eles são péssimos. O nosso é cair nos pedaços. Nossa equipe de jornalismo pediu uma resposta das empresas de transporte Global Green e Açaí, mas se recusaram a gravar entrevista. Nove empresas de transporte atendem a cidade de Manaus. Segundo o Sinetran, elas chegam a arrecadar cerca de 45 milhões de reais por mês. O valor de um ônibus convencional do mercado custa, em média, 350 mil reais. Ou seja, se todo o recurso adquirido com a operação do sistema fosse investido em veículos novos, as empresas poderiam comprar aproximadamente 128 ônibus novos. Sem investimentos, usuários do transporte público sonham com ônibus dignos. Cadeiras estão soltando, portas estão quebradas, eles precisam passar por uma manutenção ou, se não, uma troca. Em meados de janeiro, ao apresentar um relatório sobre a intervenção da área financeira das empresas, o prefeito Arthur Neto afirmou que 300 ônibus novos devem entrar em serviço neste ano e que as empresas insatisfeitas com o sistema devem mudar de ramo, destino que parece ser o ideal para os proprietários da Global e Açaí. Só fica no serviço, só fica no ramo quem está segurando o risco do negócio. Não segura o risco do negócio, não vai ficar. 12 horas e 53 minutos, vem cá comigo. Eu estou tudo lá, gente. É por aqui mesmo que eu vou, Leão? Me diz aí como é que eu estou. Aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Não. Aqui, cheguei. Né? A gente vai resolver isso, tá? Olha, são 12 horas e 30 minutos. Quem está ao vivo com a gente para poder entrar? Diz aí. Fala que eu vou estar de volta. Vai, papai, vai! E tem alguém com... Diz aí. Amém.